Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma oração muito poderosa para mexer com a cabeça da pessoa amada, ou seja, onde essa pessoa estiver, ela vai começar a sentir desespero para vir falar com você, ela vai começar a ter ansiedade para te procurar, mesmo que essa pessoa esteja brava, indiferente ou free, então se inscreve aqui no canal, deixa seu like e ativa o sininho para que quando eu postar alguma coisa vocês sejam notificados, tá ok? Então essa oração aqui é muito poderosa, só que ela tem que ser feita todo dia, durante nove dias, meio dia, tá? E dentro desses nove dias a pessoa vai sentir falta de você, vai te procurar, vai querer conversar com você, e é meio parecida com a oração da Maria Padilha que se reza também ao meio dia, que eu vou deixar aqui o link na descrição, que é uma das orações muito poderosas também, né? Inclusive a gente sabe que Pombagira Maria Padilha não falha, né? Então essa oração se chama oração do meio dia, existem várias orações no meio dia, inclusive oração da meia-noite e das seis horas da tarde, que são orações para proteção e tudo, entendeu? Mas não tem a ver com o lado amoroso, já essa daqui ela é específica, tá? Então vamos lá para a oração, pode ser feita dentro de casa, tá certo? Não tem problema, não tem lua, oração não precisa de lua, e se você já estiver fazendo alguma oração ou simpatia, não tem problema nenhum, pode estar fazendo junto, tá? E outra coisa, ah, eu gosto da fulana, mas eu sou mulher, pode fazer para fulano, é só você trocar, né, do masculino para o feminino e não tem problema, essa daqui não tem problema nenhum. Então o pessoal que gosta, né, meninas que gostam de meninas, meninos que gostam de meninos, podem estar fazendo, é só trocar, entendeu? E eu vou deixar aqui a oração fixada nos comentários, inclusive compartilhem com as pessoas que estão precisando. Vamos lá. Deus te salve, hora do meio-dia, em que o Senhor seguiu, se encontrares fulano de tal, dá-lhe três solavancos no coração, assim como Jesus Cristo deu no ventre da Virgem Maria. Fulano, com dois olhos te vejo, com três cravos encravados no teu coração, com três hostias consagradas, com três meninos pagões e três cálices da missa consagrados. São Marcos, faze-me o vosso milagre. Vós peço que prendais o coração de fulano nas minhas vontades. Que fulano chegue para mim, como as ervas do campus chegam ao pé da cruz. Manso como um cordeiro, tudo o que tiver me dará. Que fulano não possa estar e nem ver mais ninguém. Que tudo o que tiver me dará. Que souber me dirá. Nada me há de negar. Fulano andará chorando atrás de mim, como as almas andam atrás da luz de Deus. Amém. Essa oração aqui, tá? É muito forte. Vocês podem estar rezando ela meio-dia, três vezes seguidas, não tem problema, tá? Durante nove dias e a pessoa já vai começar a sentir saudade, vai começar a sentir desespero. Só que ela tem que ser rezada meio-dia, ou seja, do meio-dia até uma hora, né? Ah, meio-dia e quinze, meio-dia, não tem problema. Tem que ser meio-dia, assim, até uma hora, né? Então, essa daqui vocês vão fazer, bote solar para despertar. Não esquece que a pessoa já vai começar a realmente mudar, te tratar bem. Se ela não fala com você, ela já vai te procurar. Mas realmente depende da fé de cada um, entendeu? Então, mentaliza bem a pessoa, procura não ir atrás, não deixar o desespero dominar e deixar a pessoa, porque às vezes ela tá sentindo falta, ela vai procurar, daí você fica desesperada, vai atrás e a pessoa acaba ficando irritada com você, entendeu? Então, deixa a pessoa sentir falta, espera, que é bom sempre esperar, deixar as coisas acontecerem, ok? Bom, pessoal, obrigada a todos, né? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL